Ishikawa está ajudando sua colega na sala com o pedido da Yamada E assim ele se junta com sua colega de sala para fazer o trabalho escolar Mais precisamente para uma festa na sua escola Mas ele acaba perdendo todo o foco com os atributos dela É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Me desculpe! É isso? Então vem aqui! Fui!